E aí pessoal, hoje a Ecologia Online está trazendo para vocês Gatos Os gatos possuem mais de 100 tipos de miados diferentes Cada miado tem um significado Vamos escutar alguns miados de gato? Para ver se a gente consegue diferenciar um do outro Eu acho bem difícil, hein? E aí pessoal, hoje a Ecologia Online está trazendo para vocês E aí Tchau. Tchau.